Olá, você que acompanha o nosso Pod Proziar de Especial Política. Estamos entrevistando os pré-candidatos ao Senado nas eleições de outubro aqui em Goiás. Estamos hoje com o Leonardo Rizzo, pré-candidato do Novo. Obrigado por ter vindo estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com você para participar desse Pod. O Pod Proziar. Proziar é bem goiano, né? Proziar é bem goiano. Falar nisso, vamos voltar lá para as suas origens. Você é lá da Goiás Velha, né? Você acha que Goiás Velho é pejorativo ou não? Não, não. Eu me identifico muito. Quando eu falo que é cidade de Goiás, ninguém conhece, acha que é o Estado. Então a gente fala Goiás Velho, fala Vila Boa. Eu gosto desse negócio do Goiás Velho. Eu acho que o Velho acrescenta. Tem a ver com aquela cruz do Anhanguera. É. É o diabo, né? As cidades velhas, antigas. O diabo Anhanguera, aqueles índios chamaram, né? É. Cora Coralina. Dizia que as casas de Goiás são tão juntinhas que parecem cochichar umas para as outras. Acho lindo isso. Eu acho que já previ o futuro. A tecnologia é fácil. Para a comunicação, é a mesma parede que divide uma casa da outra. Então torna-se fácil. Faz sentido. Faz sentido. Você nasceu lá. Como é que foi a sua infância lá? A minha infância lá foi maravilhosa, Marcos. Olha, eu nasci, né? Aos seis anos eu fui lobinho. Nos seis anos eu tinha que fazer minha boação com o bom lobinho. Lobinho, para quem não sabe, é um garotinho escoteiro. É um pré-escoteiro. Aí depois de lobinho, eu tinha que fazer minha boação. Fazia boações com as senhoras da cidade, Dona Ieda, Dona Eunice, Sócrates e a dona Cora Coralina. Era muito interessante, porque a gente tinha que pegar os turistas que chegavam ali para levar para conhecer os monumentos e depois voltava na casa da Dona Cora para comprar os doces. E ela, sabiamente, nunca tinha troco, dava os livrinhos que ela mandava geografar, grampeava e vendia. Ela tinha essa veia empreendedora, que pouca gente sabe. É uma das maiores empreendedoras que eu conheci. Ela me disse uma vez uma coisa muito interessante. Como todo mundo estava reclamando, porque ela nunca tinha 100, 200 gramas de doce, só meio quilo e um quilo, justamente para poder vender os livrinhos, eu reclamei para ela um dia, falou, Dona Cora, o pessoal está querendo um pouco mais de doce, os livrinhos não estão querendo muito. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, Leleu, meu apelido, Leleu, eu vou dizer uma coisa para você, você dirige às mulheres. Aos homens, não, porque entra aqui e sai. Você vai dizer às mulheres que os meus doces são ótimos, porque a maioria dos frutos eu os planteio, no meu quintal. Colho como ninguém, com carinho, amor. Os faço no tacho de cobre, no meu fogão a lenha. Então meus doces não tem como ser ruins, são maravilhosos. Mas, dirige às mulheres, eles engordam, eles engordam. Aí você vem para cá com 13 anos e vem fazer o quê? Trabalhar como assistente de corretor na Faisal, imobiliária Faisal. Ah, lembro. A Faisal era imobiliária da época, quem compra terra nunca erra. O Jaco Sabrão começando como locutor. E ele fazendo publicidade da Faisal. E eu trabalhei lá dos 13 aos 18 anos. Ah, e aprendeu a mexer com terra. Aprendi e conheci todos os pioneiros de Goiânia, que todos eram clientes da Faisal. Aí teve uma experiência nos Estados Unidos e voltou. Aí fui para os Estados Unidos, voltei e aos 20 fundei a Riso. Fundei a Riso e já se passaram 45 anos, estou hoje com 65 anos. Já não sou mais o presidente executivo da empresa, porque foi um projeto de 25 anos atrás. Porque a gente já tinha já de, aos 65, deixar a empresa e trabalhar na terceira via. Ou seja, no Instituto Riso, que fundamos em 2000, que fizemos o Cidade de Goiás Patrimônio da Humanidade. Aí nós fundamos o Instituto Riso, eu, o Austin Novaes e o Ciron, para dar apoio... Ciron Franco, pintor. O Austin Novaes, um ambientalista. Para dar apoio ao meio ambiente e à cultura. São duas bandeiras minhas antigas, que já está comigo há muitos anos. E, na terceira via, no Instituto, eu pude percorrer algumas cidades do Estado, percebendo a situação cultural e ambiental. E resolvi, nesse último ano, fazendo esse trabalho aí com esse projeto Musicalidades, sair candidato. Por um partido que me cabe. Deixa eu voltar, antes do novo, deixa eu voltar a uma história velha. A única coisa para a qual você foi eleito foi a presidência do Vila Nova. Como é que o Vila entrou na sua vida? Não, foi síndico também do meu prédio. Foi síndico? Não, é presidente da PBB, que eu fundei com o Bariani também, já fui presidente. Mas nunca mexi com outra... Política partidária, não? Política partidária, nunca estive à frente de política partidária. Estive um tempo, 88, 92, como vice-presidente do Secov, de classe. Depois também não, eu fiquei focado só mesmo na Riso, na empresa. Eu, juntamente com a minha equipe, tocamos a empresa nesses últimos anos. Como é que foi a experiência no Vila Nova? Eu diria para você que foi a melhor experiência da minha vida. Fascinante. Eu, como economista e empreendedor, vi diante de uma situação de assumir um clube que não tinha conta em banco. Tinha que pagar 500 mil no final do mês e não tinha nenhum dinheiro em centavo em caixa. Então, muito complicado o início. Mas desafiador. Enfrentamos tudo isso, resolvemos esses problemas todos, sabe? E saímos vitoriosos. A gente foi vice no primeiro ano, fomos campeão no segundo. Fizemos o CT, sabe? E é isso. Eu diria para você que foi a melhor experiência da minha vida como cidadão, como homem, como empreendedor. E agora, por que participar de política partidária, ser candidato ao Senado, sem nunca ter concorrido numa eleição partidária? Olha, eu tive convite, conversei com todos os partidos que aí estavam que me procuraram. E eu não achava confortável em nenhum partido, porque todos os partidos que aí estão têm um dono. E você, eleito por um desses partidos, você é quase obrigado a votar com o partido. Então, isso não me agrada. Eu passei a ver os partidos e encontrei um novo. O novo é um partido liberal que vê o Estado menor do que ele é, que procura diminuir o Estado, procura diminuir as desigualdades, luta pelas reformas, sabe? Só permite uma reeleição, corta os privilégios dos eleitores, das pessoas que são eleitas, dos candidatos, dos eleitos. Então, é um partido que me representa. Não trabalha com verba pública, porque... Não que eu seja contra a verba pública. Até acho que nos países do mesmo mundo existe uma verba pública. O que é igualar os candidatos, é todo mundo com o mesmo patamar. Mas como é que nós podemos falar em verba pública de 5 bilhões, sendo que nós temos 33 milhões de pessoas com fome? Se somos homens públicos, vamos abrir mão desses privilégios, para resolver um problema do irmão que está com problema, está com fome. São essas coisas que me deixam indignado da atitude desses homens públicos atuais. O senhor falou de participação mínima do Estado na vida das pessoas, na vida empresarial, sobretudo. Mas o Brasil tão desigual, tão carente de investimento, de tudo, não pode dispor do Estado para fazer esses investimentos. Mas o problema do Brasil é justamente o Estado controlar tudo. Controlar tudo. O Estado influencia, de uma certa forma, em tudo. Vai você abrir um negocinho ali, as exigências são múltiplas. A fiscalização sobre você é interminável. Então não tem paz o empreendedor. E é justamente para o Estado inchado, que custa muito, que ele quer ser exigente em relação à fiscalização para arrecadar mais, para cobrir os seus rombos. Então nós não podemos ter um Estado do tamanho que é o Estado no Brasil. Isso é inaceitável. Como nós podemos aceitar um senador custar 5 milhões de reais aos cofres públicos por mês? Como nós podemos aceitar um deputado que custa 2 milhões e meio, contando seus assessores os benefícios? Para vocês terem uma ideia, 30% dessas duas casas, a Câmara e o Senado, nós teríamos uma economia anual de 6 bilhões. Em quatro anos, nós teríamos dinheiro para resolver o problema de saneamento do país. Consequentemente, nós teríamos menos dependente da saúde, porque 50% dos doentes é causado por não ter infraestrutura básica, água tratada, esgoto. Então eu não consigo entender a visão do Estado. Ou consigo. O que fizeram é um Estado, onde o cidadão passa sempre a depender do Estado, e ele vem com as ajudas e oferece essa ajuda. E assim ele está no poder há 40 anos. Seja esquerda, seja direita. Com Bolsa Família, por exemplo, o senhor não concorda, não? Eu concordo, mas tem que ter critérios sérios sobre isso. Por exemplo, sou a favor de cotas, mas sou a favor também que estudantes que ingressem na Universidade Federal, que têm recursos, que paguem pelo curso, porque a universidade teria recursos para as suas necessidades emergenciais, principalmente investimento na tecnologia, que a universidade que não tiver investimento na tecnologia é o caos daqui para frente. Então eu acho que está tudo errado. Nós temos aí postos de trabalho às dezenas, centenas, e não temos pessoas qualificadas para isso. E temos 14 milhões de desempregados. Então é preciso que o Estado entenda que uma pessoa desempregada é um ônus para ele. E que essa pessoa empregada é menos um ônus para o Estado. Como é que o senhor vai convencer o eleitor, as pessoas, dessas suas ideias, se o senhor aparece lá embaixo nas pesquisas de opinião pública, com vistas à eleição de outubro? Tem 1% segundo a nossa pesquisa aqui da Record TV. Como é que o senhor vai virar esse jogo? Olha, não importa a caminhada, importa o primeiro passo, Coralina. Dei o primeiro passo, já sou lembrado nas pesquisas, e daqui para frente o meu pacto e o meu contato é com o povo. Eu não sou representante da bala, não sou representante do agro, não sou representante, sou representante de todos. Quero simplificar o tamanho do Estado e dar apoio e incentivo para quem produz. Acho que o Estado nosso não pode continuar sendo primário como é, grande exportador de grãos. Nós temos que industrializar, senão a gente não gera renda, não há como dividir igualitariamente, se nós não temos renda para isso. Então está errado, advoga um Estado mais moderno, um Estado que seja eficiente tão somente na educação, na segurança, na habitação e na saúde. Só. Então não precisa mais o Estado se preocupar com outras fontes de renda ou outras atividades. O Brasil está a propósito de um detalhe que o senhor citou aí, está vivendo uma fase armamentista, as pessoas são estimuladas a ter uma arma em casa e até na cintura também. O que o senhor acha disso? Eu acho que está extrapolando. Ninguém precisa de arma na cintura ou arma do automóvel. Você ter sua arma numa fazenda, numa chacra, na sua casa, tudo bem, devidamente registrado, acho que isso é plausível. Agora, esse negócio de as pessoas andarem armadas, nós sabemos as consequências disso aí. Nessa corrida ao Senado, tem uma porção de candidatos, pré-candidatos ali embolados, com nove pontos percentuais para menos. E tem um desgarrado, que é o ex-governador Marconi Perillo. O senhor acha que ele vai ser candidato? Se for, é ruim para você ou não? Olha, o Marconi Perillo já foi candidato, já perdeu. Eu acho que ele tem muito o que se explicar. Os demais candidatos, todos eles já são conhecidos. Se a gente pegar a vida pré-gressa deles, nós vamos saber que uns estão ali há 20 anos no Congresso, outros há 16 anos, 8, 8 anos, 12 anos. Então, nós já sabemos a linha de atuação deles. É trazer uma emenda, é trazer alguma coisa para o Estado. Mas uma corrida sem ele parece melhor, né? Ele aparece com 27 pontos contra 9 do segundo colocado. Eu confesso que eu não tenho muita preocupação sobre isso, não. Eu acho que quando começar as eleições, todas as pessoas, os candidatos, vão ter, vão ter, melhorar a visibilidade do que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. Então, eu acho que esses políticos aí estão, eles têm muito o que se explicar. Você se vende, entre aspas, se lança, assim como o não político? O diferente... Eu me lanço como não político, mas político. O que é ser político se não for a arte de servir? Você pode ler todos os livros de política? Você tem que ter um desprendimento, você tem que viver em função de resolver os problemas da população. E o que a gente vê com as políticas atuais é o contrário. É um eu sobre todos os aspectos. Você não conhece nenhum político que tenha entrado na política que saia o mais pobre da política. Ao contrário. Mas que pode? Se ele está 24 horas por dia fazendo política? O salário, apesar de ser muito melhor do que a média brasileira, mas muito, não dá para enricar com o salário. É o que eu digo. Então, alguma coisa está fora do eixo. Sabe? Então, eu acho que fazer política é uma coisa gratificante. São 65 anos da minha vida que as pessoas podem analisar a minha vida pré-gressa como empreendedor, quase 50 anos como empreendedor. Então, eu não preciso explicar muito sobre isso. Não tem ações que possam me impedir de chegar nos outros poderes e bater, dialogar ou fazer um pode... Um pode prosear. Um pode prosear com essas pessoas. Por que não? Trocar ideias do que se refere a uma decisão dela ou o que implicaria a nossa sociedade. Então, fica hoje o Legislativo legislando em cima de reformas que precisam ser feitas para o Congresso, que não são feitas por conveniência dos políticos. E essa coisa está do jeito que está. Bom, a gente tem um pouco menos aí de 50 segundos por o senhor dizer o que vai fazer no Senado caso seja eleito. Qual que é a sua bandeira? O que eu vou fazer no Senado é correr atrás dessas reformas, fazer um país ser menos burocrático, mais eficiente, mais ágil e dando uma ênfase à industrialização do meu Estado, do Brasil como um todo. Acho que nós não podemos continuar nesse marasmo, nessas dificuldades que nós temos encontrando em relação ao poder central, no caso, o governo. Muito bem, Leonardo Rizzo, pré-candidato ao Senado pelo Novo. Muito obrigado pela entrevista, por essa prosa aqui. esse papo aí, essa prosa aqui. Espero que a gente tenha uma nova prosa e a gente tem uma prosa nova amanhã. O Podio Proziário Especial Política volta a qualquer momento. e a gente espera você.